Bom pessoal, muito boa tarde a todos. É o Sandro falando com vocês. Se você não é inscrito no canal, junte-se a nós aí no menu de inscrição, deixe seu like já no início ou no final deste vídeo. O importante é você deixar a sua descrição nas suas dúvidas no conteúdo deste vídeo. Vou ter o prazer de responder a todas as suas dúvidas. Pessoal, um lançamento aéreo que eu não podia deixar de postar aqui para vocês, seria egoísta se eu ficasse só para mim essa oportunidade. Então estou dividindo com vocês uma oportunidade de você ganhar 35 dólares no lançamento aéreo da moeda Tyrion. A moeda Tyrion já está na CoinMarketCapt em várias exchanges, são 13 exchanges que a Tyrion está, já é uma moeda bem consolidada. Ela já fez um aéreo aí há alguns meses atrás e ela está repetindo o aéreo novamente. Perdão. Repetindo o aéreo novamente. Então, estou aproveitando e seria aí injusto também se eu não compartilhasse com vocês. Quando você clicar aí no link para você poder coletar, a moeda é essa aqui, né? Para vocês terem uma ideia, está valendo aí 93 BTC, 93 Satoshis de BTC, já está aí nas maiores Actinger, para você terem uma ideia. O supply dela aí é um milhão de moeda, já está em negociações 428 milhões. Hoje, 100 mil dólares, 481, foi as negociações hoje da moeda TNT, que é a sigla da moeda. Esse aqui é o site, Simplifique Confiança, Tyrion cria a tecnologia de produtos que reduzem o custo da complexidade. Então você vai poder devazer aí o stake da moeda, que é a prova de, prova de negócios, né? Aí ela vai explicar aqui também, nos vemos aí que ela funciona. Ah, é um stake, não é independente de variáveis, não há necessidade de confiar em autoridade intermediária, as provas são independentes e verificáveis para sempre. Então é o ProOffice, 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 ProOffice Work, ProOffice Stake, que é a moeda ProOffice Stake aí. Visite aí o ProOffice.com, quiser saber mais alguma coisa também, vai estar aí no site aqui abaixo, tá? Então, só para você ter uma ideia da moeda, é uma moeda boa, então eu não poderia deixar, deixar de compartilhar com vocês essa oportunidade. Quando você clicar aí no link, no link aí abaixo, você vai se deparar aqui com, aqui com esta, com este, já aqui com este, vamos voltar aqui, você vai se deparar com essa tela aqui, ó. Vamos abrir aqui para parecer melhor. Você vai se deparar com essa tela, e aí a primeira coisa, você vai se deparar aqui com Join TNT, Join TNT, Follow Page, Follow Facebook. Então é isso que tem que fazer. Primeira coisa é entrar aqui no grupo do Telegram, que é o primeiro grupo, aí você clica aqui e entra, participa, volta de novo, entra no segundo grupo lá, outro grupo, entra também, retorna de volta, e depois você entrar no outro grupo, você vai para o Twitter. O que que você vai fazer? Você vai dar um, você vai seguir eles no Twitter. Clicou aqui, ele vai ser direcionado para o Twitter, tá? Lá no Twitter, você já pode, aqui ó, no Twitter, o que que você vai fazer? Você vai simplesmente seguir eles, tá? Segue eles no Twitter, então tá até aqui, ó, segue eles aí no Twitter, depois que você seguir eles no Twitter, dá um, um, um like aí na primeira, a primeira postagem, para garantir. Segunda, segunda agora é entrar dentro do Facebook e curtir a página deles no Facebook. Deixa eu ver se tá aberto aqui já, tá aqui aberto já. Então você vai aqui, vai curtir a página do Facebook, né, vai curtir aqui, não é difícil, não é difícil só a internet entrar. Vem, curte aqui, dá um curtir também na primeira, na primeira, primeiro, primeira propaganda, dá um comentário também se quiser. E aí, é, depois aqui você vai dar o submit, tá? Então você deu o submit, você deu o submit, você vai aparecer com esta tela aqui. Então o que você vai fazer agora? Submit, você vai primeiro, vai comprovar o seu e-mail, vai pedir o seu e-mail, você coloca o seu e-mail aí. Segundo passo, ele vai pedir o teu username do teu Telegram, se você não sabe, você vai clicar aqui no, no teu, no teu Telegram e já vai ver aqui, coloca o arroba, SandroCrum, é o meu, é o meu e-mail do meu Twitter. Depois você vai ter que colocar o seu username também do, do teu Twitter, Telegram, Twitter, né, vai lá no Twitter lá, é, clica na página inicial, clica na página inicial, você já vai, ó, aqui a página inicial, por exemplo, né, você pega esse link inteiro da página inicial, onde tem o teu nome, do teu login, vai colocar ali também. Daí, por último, do Facebook, você vai pegar o link do teu Facebook e vai colocar o link do teu Facebook, caso eu coloquei aqui, ó, final corretor Bitcoin, ali o outro aqui do Twitter, ali o final é FOMO5KB, então aí, esses aqui que você precisa mandar. E aí, a partir daí, né, você já tem o balanço aqui, no dia 14 deste mês, eles vão estar aí fazendo o lançamento aéreo desses tokens. E por último, ele vai te pedir a tua carteira da MetaMask, você pega a carteira da MetaMask ou da Trust Wallet, tanto faz, e você vai colocar a tua carteira ali, tá. Colocou a tua carteira por último, já era, colocou a carteira por último aqui, é a tua última tarefa a ser feita. Colocou a carteira, dá o Enter ali, pronto, já tá tudo, tudo ok. Tá certo? Então, meu balanço já tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, o balanço de 3.500 tokens, que dá no valor hoje aí, mais ou menos, de uns 35 dólares. Tá certo? Então, não poderia deixar de compartilhar com vocês esta oportunidade. Tá certo? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.